Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, estou de volta. E aí, galerinha, como vocês estão? Faz mais de um ano que eu não posto nenhum vídeo aqui no meu canal, né? Mas olha só, para quem me acompanha já há um tempo, sabe que eu tive bebê, tenho meu menino já com um ano e sete meses e por um tempo realmente eu deixei esse meu canal aqui sem vídeo nenhum, mas estou voltando e quero muito contar para vocês que vem muita novidade por aí, vai ter muito vídeo legal, muito assunto importante e até por isso eu estou fazendo esse vídeo, para dar as boas-vindas a todos os inscritos novos aqui do canal e agradecer para quem continua inscrito e dizer para vocês que esse ano vai ter vídeos novos novamente, estaremos ativa de novo e quero aproveitar também e pedir para que vocês deixem aqui nos comentários as suas sugestões, as suas dúvidas sobre o que vocês gostariam que eu falasse para que eu possa levar ainda mais informação para vocês e tirar as dúvidas que vocês têm sobre alimentação, sobre nutrição, sobre vida e verdade, o que vocês quiserem saber. Então, comenta aqui embaixo. Quero aproveitar também para dizer para vocês, para quem ainda não me segue, me seguiu lá no Instagram, aqui está o meu arroba, que lá eu apareço mais diariamente, eu mostro várias dicas do meu dia a dia, falo um pouquinho mais sobre alimentação também, com algumas dicas mais específicas e quero falar que eu estou mega e hiper feliz por estar voltando ativo aqui com o canal, por poder estar trazendo novamente informações para vocês e desejar que vocês fiquem aqui comigo. Não esqueçam de se inscrever, não esqueçam de deixar o seu like, de ativar o sininho, para que toda vez que o vídeo estiver no ar, vocês receberem a notificação aí e poderem curti-lo na íntegra e desejar para vocês um ano novo espetacular. E estou mega e hiper feliz de verdade por estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam felizes em me ver novamente e deixem as suas sugestões, não esqueçam, tá? Deixem aqui nos comentários suas dúvidas, os temas que vocês gostariam que eu falasse, deixem suas perguntas, enfim, que esse próximo ano eu estarei aqui novamente e mais seguido. Combinado? Então hoje é só um videozinho de boas-vindas, de dizer que eu estou retornando ao meu canal, que eu amo tanto e que ficou por um tempo aqui realmente sem nada de novo, né? Mas que estamos voltando e muito melhor, vocês podem ter certeza. Então fiquem ligadinhos aqui comigo, me seguem lá no Insta para ter mais dicas e para vocês acompanharem o meu dia-a-dia também. E eu logo, logo vou postar o nosso primeiro vídeo de retorno com informação aqui no canal para vocês. Um super beijo! Tchau!